Olha o que acontece comigo, tá tão difícil criar esses filhos Não tenho ajuda de ninguém, é duro gente E até hoje não peguei o auxílio, eu não tenho nenhum aplicativo Até as irmãs do Hulk pegou, e eu nada gente Ô mãe, eu enjoei, de farinha de mim Joga aí menina, o chão tava limpinho Me solta moleque Mãe, ele pegou o meu sim Vou ter que aguentar Os meninos sem escola, só sabem bagunçar Vou ter que aguentar Eles brigam o tempo todo, juntos não sabem brincar Ah, 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 vou ter que aguentar Eles só ficam com fome, não tem nada pra eu dar Ah, 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 vou ter que aguentar Se continuar assim, a filomena vou usar Me empresta o celular, amigo Eu vou ligar para o vigílio Vem pegar os seus filhos, vem Ajuda a gente Meus filhos vão ficar comigo, no sábado e no domingo É minha obrigação e não tem jeito, entende Olha, eu me molhei, eles me pagam sim Cortaram minha roupa de trabalho, olha aqui Sujaram meu lençol assim E quebraram o vaso do jardim Pra Maria eu vou ligar Vou levando os seus filhos, eles só sabem aprontar Ah, 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 vai ter que aguentar Isso eu passo todo dia, agora eu vou descansar Ah, 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 quero relaxar Consegui o meu auxílio e eu vou aproveitar Ah, 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 vai ter que aguentar Abre a porta, ô Maria, sei que aí você está Ah, 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 vai ter que aguentar E aí, galera? Eu sou o Rodrigo Mota E eu sou a Ludmilla Galera, nós temos um canal, se chama Paródia TV O Rodrigo vai deixar o link do canal aqui na descrição desse vídeo Galera, vai lá e se inscreva E compartilha pra todos os seus amigos É isso aí, galera Até a próxima paródia Vai no canal das meninas e se inscrevam Até o próximo vídeo Falou e tchau! Oh, mãe, eu enjoei De carinha de mim Não joga aí, menina, o chão É do chão mesmo Peraí Ah, vai ter que aguentar Ele só ficou com fome E aí Te dá brozes E aí Deixa Schaach Aran E aí E aí E aí